Então chegou a hora de conferirmos se a próxima semana estará bem interessante ou não. Referente a eventos, está mais uma semana que talvez possa ser bem ruim, mas temos algumas novidades aí de novos acréscimos aí no jogo, que poderá dar aquela compensada com a falta de eventos. Vamos conferir então as novidades da próxima semana, nessa sessão spoiler. Sejam todos bem-vindos a mais um canal de Sansei Awakening. Além de mostrar um pouquinho do que teremos na próxima semana, vamos mostrar o que tem aqui nos servidores chineses que já estão na preparação para os eventos da chegada do Alon, que talvez possa ser replicado. Inclusive essa imagem que eu acho bem top aqui do tema, né? Se eu não me engano são cinco dias para chegar o Alon aqui, pelo que eu entendi ou não entendi. Mas enfim, teremos aqui uma nova moldura também como recompensa de login. Então está bem da hora mesmo esse banner desse evento. E, sei lá, né? De repente apareceu aqui um evento do Lune de Sérgio do Ipno, não sei lá, acabou. Então é isso. Então vamos lá, já começando aqui por uma informação para vocês. Muitos estão esperando aí a primeira semana de agosto para chegar aí o Gato da Fortuna. Porém, o Gato da Fortuna, olhando aqui na data, ele vai chegar exatamente no dia 7 de agosto. Porque a próxima segunda-feira é dia 31. Então não é contabilizado a primeira semana, tá? Ah, então... Quer dizer... Isso, não é contabilizado a primeira semana. A primeira semana mesmo, né? Do... A primeira e segunda-feira é dia 7. Não a primeira semana, a primeira e segunda-feira. Corrigindo aqui. É dia 7. Então o Gato da Fortuna não chegará na próxima segunda-feira. E quem ainda não está com as gemas para rodar o Gatinho da Fortuna Full, terá mais uma semana aí para deixar o Gatinho da Fortuna Full. E assim a Torre do Celo também vai resultar na terça-feira, tá certo? Já dá esse recado aqui no início? Antes que eu esqueça também. É referente a eventos. Teremos aí a bênção da reencarnação. O evento mensal de criação de cosmos que nós temos. Então, nenhuma novidade vai chegar aí para a gente também. O outro evento que nós teremos. Não vai ser um evento, mas é um acréscimo, né? De uma nova lenda dos cavaleiros. Depois do cano, vai vir o Poseidon. Para quem precisar de uns fragmentos de Poseidon, vai ter essa oportunidade. Além de pegar mais algumas coisinhas aqui para dropar também, né? Que eu entrei aqui sem querer. Então essa aí é mais uma novidade que não conta. Eles estão contabilizando talvez aqui como evento. E por isso, está com bem pouco evento essa semana que vai entrar aí também. Além disso, vai chegar um novo cosmo. Olhem, qual o novo cosmo é esse? Um novo cosmo lendário. Que, infelizmente, eu não vi ninguém usando. Tá? Então vai ser mais um cosmo lendário. Lopado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que acontece nesse novo cosmo? Deixa eu mostrar ali no cócice. Que no cócice fica melhor aqui para nós visualizarmos. Nem peguei ele até agora. Esse cosmo aqui, visualmente, vai estar bem bonito, né? Um carinha aqui, tipo o Kurama, né? Com as raposas lá do Yu Yu Hakusho. Você vai aumentar 15% do seu dano para cada energia que sobrar. Isso mesmo. Então é aquela build que você vai fazer para gerar bastante energia. E no final, você pode ter um aumento de até 90% de dano. Isso daqui vai lembrar muito a vibe do Afrodite Clássico. Lembra que para cada energia que sobrar no ataque dele, ele vai dar uma rosaia. Então para cada energia que sobrar no ataque da unidade aliada equipada, ele vai aumentar em 15%. Então o teto é 6 de energia. Sobrou 6 de energia, vai aumentar 90%. Um aumento de dano muito alto. E dá para, talvez, pensar em algumas builds OTK na roda da 1. Depois falo que o aliado fica no estado de sono, paralisia, alguma coisa assim. Mas eu não cheguei a testar para dar uma conferida nesse estado como é que ele seria. Mas essa aí é a produção. E eu não vi ninguém utilizando também. Só preferindo corte de efesto, céu e terra. E por aí vai. Mesmo que o aumento de dano seja, pô, 90% é quase dobrar o dano da unidade. Mas, pô, sobrar a cesta de energia é uma tarefa muito fácil aí para as várias equipes. Talvez aí com a Artemis, né, que foi aí o vídeo anterior, que lá eu falei para vocês que talvez possa ter aí builds de geração de energia. Com a Artemis possa ficar mais fácil aí usar. Quem sabe quando eu despertar a minha, eu posso trazer um combinho aqui para vocês, tá certo? E para fechar, o último evento anunciado nos spoilers é a compra privilegiada. Aquele evento que só quem tem cupons aí para comprar alguns itens meio meia assim, né, via cupom também. E seria isso, tá, referente aos eventos, tá, bem painha, né. Referente aos eventos. E por isso, acredito que vai ter aí algum evento surpresa, aqueles eventos mensais que eles não colocam nos spoilers, que normalmente são. Ou deve vir a Espegição do Santuário, ou possa vir também o Gato de Flores. Tem bastante tempo que não vem esses dois, que vem, né, esses dois eventos. Pode vir os dois, ou pode vir apenas um dos dois e o outro vem aí na próxima semana, né. Esse aí, então, é o que a gente tem, né, de spoilers para essa semana. Referente aos eventos aqui do servidor chinês, tem aqui a paradinha aqui do Hypnus, né, do CR do Hypnus. Algumas missões aí do CR do Doku, beleza. Outras missões aqui do ranking da temporada. Aqui nós temos o evento da preparativa para a chegada do Alune. É um evento onde vamos compartilhar. E após compartilhar, ganhamos aí algum recurso. Eu já perdi aqui os 200 flores, então, que eu não loguei ontem. Ou seja, se você deixar de logar algum dia, você vai perder a recompensa correspondente ao dia também. Eu acredito que esse evento possa chegar no global também, quando chegar o Alune. E o Alune deve chegar aí em setembro para a gente, já que o próximo banner inédito é o do Cagarro, tá certo? Destaque para essa moldura aqui, que eu achei muito top, se for logar no dia 7 também. Além disso, no servidor chinês, eu estou com a expectativa que possa dar uma correção no Alune. Porque eu acho que o Alune deve estar bugado, né, para quem viu meu vídeo ali, é, a quarta-feira. Vou deixar nos caras aqui para quem não viu. Mas ele está com umas interações muito estranhas. E eu acho que ele está bugado. E ele poderá sofrer aí, ou uma correção, né, para ver se a gente consegue testar com ele. E eu melhorar minhas impressões, que não foram tão positivas, se foram bem mediano. Mas vou soltar um vídeo esse fim de semana falando mais sobre o Alune também. E deve chegar também a Artemis, que foi o vídeo anterior. Que, nossa senhora, ela deve ficar bem cabulosa mesmo, porque está muito AP. Mesmo com os bugs que está tendo lá no servidor de teste. Mas ela está muito interessante e deve chegar na quarta-feira da semana que vem. E o Alune chegando nos duelos, no banner, né. Vamos ver também, além de novos eventos, eu apresento para vocês aqui quais são os novos eventos que o Alune vai trazer. Vamos ver como que vai ser o seu desempenho no servidor chinês, né. Se a galera vai estar hypando ele ou não. Eu tenho expectativas que ele ainda possa sofrer algum bug para ele poder, né, a GT vender mais ele. E assim ganhar mais dinheiro com vendas de livros azuis. Mas assim, ele não está ruim. Mas ele também não está tão AP assim. Eu esperava mais dele. E referente ao Cagarro, que já tem alguns jogadores comentando aí. O Cagarro vai aparecer quando no global? Como semana que vem também vai aparecer, no caso, a primeira semana do mês. Vai ter aquelas pré-eliminatórias, né, da classificação do Jamiel no ranking dos duelos galácticos. E normalmente o banner inédito, ele aparece. E normalmente o banner da semana aparece nos duelos sagrados. Quando está lá nas classificatórias do Jamiel. Lá no campeonato Jamiel, na sua aba do PVP. Então, como nós não teremos o PVP do campeonato Jamiel semana que vem. Não deve ser semana que vem que o Cagarro deve aparecer. Tá certo? Ele deve aparecer na semana do gatinho da fortuna. Que aí, na semana seguinte, vai ser acionado Jamiel. E aí sim, eu tenho expectativa que desta vez o Cagarro possa estrear ou não no Jamiel. Aqui no servidor chinês, ele não apareceu, né, no primeiro dia que foi quando eu pesquisei. Primeiro e segundo dia. Ele aparece esporadicamente aí no PVP. Mas eu vou trazer um vídeo, esse fim de semana, cadê o Cagarro? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele, né, porque vai ser vídeo de assuntos diferentes aí também. Esse vídeo aqui é somente de spoilers. Então, por aqui tá aí hypado, vou testar o Cagarro pra ver se ele vai ser flopado mesmo. Aguarde aí duas semanas que ele chegará nos duelos sagrados, beleza? Então é isso, galera. Eu vou deixar então nos cards. Pra quem não viu, o vídeo da Artem CR, né, com gameplay e traduções. O vídeo do Alone, né, ele meio bugado lá e mostrando como ele tá meio estranho. O do Cagarro, né, que eu tenho um vídeo dele aqui no PVP, que eu achei até interessante, não achei ele tão flop assim, pra falar a verdade. Até mesmo porque eu encontro mais um milho divino que o Cagarro, mas pô, o Cagarro chama bastante atenção aqui no PVP. E quem não viu, eu vou deixar nos cards. E pra fechar, a última informação é qual que será o banner. Vai ser da nossa parte da de coruja, tá certo? Então, esse aí, pra quem não pegou, tem a oportunidade de pegar ela novamente. Principalmente pra quem não tá querendo pegar o Cagarro. Pra quem não gostar do Alone também. É uma personagem aí que veio pro PVP, deu presença aí também no Jameão. É uma personagem bem da hora e tá longe de ser ruim, com certeza. Obviamente, vamos ver aí como que vai tá o desempenho do Alone semana que vem, né. Que ele deve ser lançado aí oficialmente no game. Se sofrer alguma alteração ou alguma correção, eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês. E vocês podem avaliar pra quem não pegou a parte daí, a oportunidade de pegar ela, beleza? Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo. De hoje, espero aí que vocês tenham curtido. Referente a eventos, tá aí muita pouca informação referente a eventos. Talvez vai aparecer mais eventos surpresas aí também. Vocês estão ligados? Toda terça e quarta-feira traga aqui as informações das notas de atualização e também da atualização pra vocês já de manhã cedo. Pra confirmar todos esses esportes, se estão coerentes ou não, né. E é isso. Bora acertar. Se você está vendo esse vídeo aí no fim de semana, bom final de semana. Valeu e fui. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri